Fala galerinha de casa, tá começando mais um programa pelas trilhas aqui pela TVC Canal 6 e hoje mais uma vez nós vamos a Cachoeira da Feiticeira e tô levando um camarada que vocês aí já ouviram falar pelo menos o nome é isso aí, a gente vai levar o Neymar Neymar, o Neymar Júnior Neymar bateu com categoria, só quem sabe quem conhece bate desse jeito Não gente, não é esse Neymar que vocês estão assistindo aí é esse aqui, Neymar, vulgo Neymar, o nome dele é o Rafael E aí Rafa, prefere Neymar ou prefere Rafael? Ah, meus amigos aí me chamam de Neymar, né, mas eu gosto mesmo do meu nome, Rafael Então, ele não é o Neymar que a gente acabou de ver nas imagens mas o moleque também é bola, faz algumas participações aí pelo Botafogo, né, isso aí? Isso aí galera E aí, já conhece a Feiticeira da Cachoeira? Não conheço não, cara, mas falaram aí que é um lugar muito bacana e tô doido pra conhecer Então, meu parceiro, a gente vai lá, vai mostrar aí pra vocês mais ou menos como chega A gente já tá aqui, ó, aqui no fundo, dá até pra ver a placa ali, Pico do Caledônia A gente passou pelo Cascatinha, aproximadamente aí já andamos dois quilômetros da Praça do Cascatinha até aqui nesse local O caminho é bem simples, é na direção mesmo da montanha do Caledônia, hein Vamos lá, vamos seguir a viagem Não importa a feira, é dia de doideira e não de trabalhar Não importa a feira, é dia de doideira e não de trabalhar Não importa a feira, é dia de doideira e não de trabalhar Chegamos aqui próximo ao hotel Fazenda do Caledônia Esse daqui também é um ponto aí de referência pra você que queira conhecer a Cachoeira da Feiticeira Hoje, infelizmente, né Neymar, não tá fazendo um dia muito bonito Tá caindo até um pouquinho de chuva Mas como diz o ditado, quem tá na chuva é pra se molhar, é isso aí? É verdade Aqui atrás tem até uma placa dizendo aqui que o Pico do Caledônia fica a 2.219 metros de altitude Fica a dica aí pra quem quiser ir pro Pico do Caledônia É por aqui que passa, é o caminho aí Passa aqui também pelo lugar aqui que é muito bonito também, que é o Hotel Fazenda da Caledônia Vamos continuar aí nessa trajetória aí que é pra Cachoeira da Feiticeira Só pra vocês aí de casa terem aí uma noção, né Neymar De ideia aí da distância do Hotel Fazenda da Caledônia até a entrada ali do... Onde vai dar início a nossa trilha aí pra Cachoeira da Feiticeira A gente vai tá gravando esse trajeto aí e trocando uma ideia com vocês aí de casa Neymar, já veio aqui nesse sentido aqui a Caledônia, nessa estrada aqui super bonita? Não, não, nunca. Mas é um lugar bem agradável, né? Um lugar bem gostoso Pra chegar aí com a família, com os amigos, dá pra curtir legal Pra você ter uma ideia, a gente não chegou nem perto de onde é o paraíso que nós vamos mostrar E a estrada é tudo muito bonito, tudo super bacana, ó Vou dar uma volta aqui, um 360 aqui Tá tudo muito lindo E é aqui, ó Que a gente vai descer pra ir até a Cachoeira aí da Feiticeira Vamos nessa, Neymar? Vamos aí com o Toys Vamos nós Vamos lá Que embaraço nesse meu cantar Aquela morena de saia pequena com seus olhos grandes parece voar Hoje na natureza não importa a feira, dia de dodeira e não de trabalhar E uma dica importante aí pra vocês que gostam de fazer trilhas, conhecer novos locais Como a gente tá fazendo aqui agora, indo em direção à Cachoeira aí da Feiticeira É sempre importante você tá com roupas leves, uma camiseta, uma blusa levinha, uma bermuda E sempre de tênis, porque esses lugares é o habitat natural aí das cobras, de escorpiões, de aranha Ainda mais num tempo molhado igual o de hoje, a gente pegou uma chuvinha de leve, mas pegamos Pra sua segurança, né? É isso aí, Neymar? É isso aí, é sempre bom, né? Um de camiseta pra poder curtir aí, ficar no clima da natureza E se sentir mais vivo aí nessa natureza maravilhosa Que só a nossa região proporciona pra gente Vamos nessa! Brinco pelo espaço estreitando laços, eu não tenho fardos para carregar Minha vida é plena, não faço besteira, peço a padroeira pra me abençoar Outra dica importante aí pra vocês de casa é que sempre que vieram a esses locais Traziam uma alimentação leve também, uma fruta, né? Banana, enfim, uma alimentação bem adequada pro tipo de local que você tá frequentando E água, bastante água Daqui, Neymar, já dá pra ouvir o barulho da cachoeira, hein? Eu já tô vendo a cachoeira Verdade, bonita, né? Fica bem agradável aí pra rapaziada curtir, pra mulherada, pra família, pros amigos Vale a pena É o que a gente disse lá em cima lá Além da gente estar conhecendo um lugar magnífico, um lugar super bonito Não só o local que a gente vai parar e vai mostrar pra vocês a cachoeira Mas todo o trajeto, todo o local Tanto de moto, na pista, na estrada até aqui é muito bonito E aqui na trilhazinha também é super nada agradável, super bacana Vocês aí de casa estão curiosos aí pra ver a cachoeira? Tá lá, ó! É isso aí, galerinha de casa A gente vai ficando por aqui Porque a chuva tá chegando, né, Neymar? Infelizmente viemos num dia que a chuva tá... deu as caras Mas não é do ruim de tudo não, chuva é benção Chuva também faz parte aí da nossa vida, da natureza E não é ela que vai estragar a nossa gravação Muito pelo contrário, eu acho que ela veio também a brilhantar, né? Isso aí, Neymar? É verdade, é verdade É isso aí, galera Fica aí mais com o programa Espero que vocês tenham curtido aí essa qualidade, esse lugar maravilhoso E convido a todos mais uma vez pra tá aí com sua família, seus amigos E vem que vem que vocês vão gostar É isso aí Lembrando, mais uma vez, a gente veio em tempos de chuva Mas agora é com a primavera, daqui a pouco o verão É uma ótima opção de lazer, de passeio pra você, pra família É um lugar super agradável, dá pra vir aqui É um lugar super preservado, super família Então, vem pra cá Se vocês quiserem entrar em contato com a gente É só mandar um e-mail para Pelas trilhas Arroba gmail.com Se quiser seguir aí o William Maia no Instagram É Arroba William Maia NF Arroba William Maia NF E se quiser entrar em contato também pelo telefone Se tiver aí uma dica de passeio que a gente queira Que a gente mostra aí pra vocês 998-69-6430 Valeu, galera Até a próxima Tchau Música